Passaram que o Furacan puxaram as casas de classe baixa Furacan As casas começam a girar por lá Tá tudo do cu alto Parece aquele spike de diversão né Sim, só que não né É Furacan Subi Fala aí meus amigos, tudo bom com vocês? Play Dark e também todos os bem-vindos a mais um vídeo Bom pessoal, mais um vídeo de SimCity E estou aqui com o Tedios novamente Ae galera, de novo eu aqui E bom Esse aqui eu odeio esse negócio de fogos de diversão Os caras ficam assustando só fogos de artifício E eu que me ferro né Sim Ah galera, também a gente tá gravando esse vídeo aqui depois do outro Então o que vocês falaram a gente não vai saber É, a gente vai ver só mais tarde O que vocês vão comentar aí no vídeo E bom Pessoal, o jogo eu sempre tô me esquecendo de falar Infelizmente, sei lá Minha cabeça Eu tipo, no começo de gravar eu pego e fico falando pra mim mesmo Se lembra, se lembra Quando chega na hora eu me esqueço Eu perco fogo Ah, tem que lembrar de que mesmo Aí Então galera O que eu quero dizer é O jogo SimCity foi cedido pela GameSalvo Pessoal A parceira aí Que já tá há um bom tempo Há um tempinho né É a nova parceira do canal E ela já deu SimCity Provavelmente vai dar outros jogos aí Pra mim Até talvez alguns que eu posso fazer sorteio, etc Então confira aí O canal O canal não O site delas Que é bem Bem bom os preços de lá E é confiável Eles tão vendendo SimCity Por 99 reais A versão limitada Então corram lá Pra garantir o de vocês E olha que tá com desconto hein galera Sim, tá com desconto enorme Era 179 reais Agora baixou muito pra 99 reais Tá ótimo 80 reais hein galera Não vamos desperdiçar essa chance 80? Aham, é 179 pra 99 Ah é 80 reais de desconto Exatamente Aham Tipo Se eu não tivesse comprado o meu Eu já teria ido lá comprar Com esse desconto Então né Pô velho Tá muito trânsito aqui velho Caraca Deixa eu ver aqui Eu tô com Eu devo tá comigo Vou ter que fazer um monte de upgrade aqui nas ruas O bom é que tá de Ah já tá 4 horas da tarde Os caras não tão com trânsito Vai ser bom Aqui na minha cidade pelo menos Chega Chega a noite lá que começa o trânsito É E eu vou botar Mais É Botar mais coisa aqui de carvão Pra Extrair mais ainda A gente pode Ver que aqui ó Tô ganhando 6 mil Em cada transação aí de carvão Aí eu posso ganhar mais ainda Quando o cara tá distraído Ele não vê nada né O que? Eu tô ganhando 6.500 E já tô com 63 mil Caraca Eu não tava nem vendo Eu achava que eu ainda tava com 20 Então Ai o que que eu faço? E vamos aí investir então Nos parquinhos galera É pior Primeiro eu vou Pra o pessoal curtir um pouco O fogo é que Eu não quero tanto assim Que venha Rico Porque rico é um saco Os caras são Os caras são Aí tá tendo Parece que um caminhão tombou aqui Tipo ele tava em duas pistas ali de lado O loco Mas o que foi mesmo engraçado pra mim Eu ri bastante Foi numa outra cidade que eu tinha conhecido de cassino né Que é lá que eu te falei Acho que o povo vai vendo o pessoal do passado A gente vê como é que tava o trânsito pra entrar Não era só na parte da cidade Na parte de fora O trânsito chegava até o máximo de visão Caraca véi Até passava Meu Deus Nossa Gostava Esse povo aí nem gosta Nem gosta Nem um pouco não De cassino Porra Cês tão vendo aqui pessoal Tô conseguindo combater aqui Tô conseguindo combater aqui A desvalorização do local Tô construindo aqui uns parquinhos Tá diminuindo um pouco o meu ganho Mas tudo bem Isso vai Isso vai voltar em Isso vai voltar em algum Tipo vai vir mais sim pra cá E o pessoal vai gostar mais Então Tá tudo bem aí Vamos fazer Bastante Tô dando umas quedas na tua voz Oi? Tô dando umas quedas na tua voz aqui Ela tá de boa É Tipo acho que é a tua net Censura Tem uma grande probabilidade Probabilidade Tá certinho Beleza Eu queria ter a casa do prefeito Eu preciso ter uma população de 10 mil Droga Olha Eu vou juntar dinheiro pra fazer um censo de reciclagem Aê Deixa eu ver se o pessoal gosta disso aqui Mapa de coragem de lixo Tipo Deixa eu ver se o pessoal gosta de reciclar Tá ligado Tipo na minha outra cidade lá Ela tava cheia ali Pô véi Tipo Só Só a classe alta Tá ligado Que gosta Então aqui não tem Ninguém gosta aqui Ninguém quer reciclar Que droga Caraca Tá muito lag o pessoal na voz dele Mas é Isso aí Já já vai voltar a voz dele É Tá dando um problema De novo né Acho que é a minha internet Que tá rodando O meu Skype ali Então vamos sair um pouco da cidade aqui Desse monte de bosta Espera Eu vou fechar aqui a chamada e já vem Eu vou fechar aqui a chamada Vamos ver que você tá resolvendo rapidinho E vamos ver então aqui galera A Brasília Vamos lá Carregar a Brasília Porque Eu quero fazer faculdade aqui em Brasília Essas coisas Pra deixar aí um lugar Pra ir pro pessoal estudar E aí lá no monte de bosta O pessoal vai pra lá Pra morar Entendeu Então eles podem ficar fazendo essa troca aí Só que o bom seria Eu botar um centro de ônibus lá Aquele negócio lá Pra que o pessoal possa transitar Entre os locais mais facilmente Né Então vamos ver aqui O que que eu já tenho Que eu nem me lembro mais Ah Eu tenho que juntar agora 16 mil pra Construir aí Uma escola de ensino fundamental Vamos ver então aqui O Tedious Cadê? Não Ele não tá aqui É Eu tenho que esperar ele voltar Bom mas então Vamos acelerar aí o tempo Vamos aumentar tudo pra 11 Porque Os únicos que vão Reclamar Vão ser os ricos né Então vamos aumentar aí E uma coisa que eu vou fazer É botar cassino lá na outra cidade Porque cassino é muito bom Pra classe baixa O pessoal já é pobre E gosta de perder dinheiro Pessoal Então vamos botar lá né Eu vou destruir aqui Uma casa aí Pra botar Botar escola Que o pessoal aqui vai se escolarizar Pra É vai se escolarizar né Pra que eu possa Pra que possa lá na outra cidade Ter bastante gente evoluída Porque as pessoas podem Podem Viajar de uma cidade pra outra Tipo elas podem morar na minha É Na minha Na No monte de bosta E vir trabalhar Na cidade aqui Em Brasília Ou então a pessoa pode Morar aqui em Brasília E trabalhar lá No monte de bosta Então É muito engraçado Esse nome que eu botei Né Beleza Me disseram aí pra eu É Que não era pra eu botar Muito parque assim Área como é Área de É Classe alta Porque vão ter Mansões E aí não vão deixar Construir prédios Só que tipo pessoal Com mansão Ó Cento por cento Ah sim pessoal Com mansão É até bom mansão E tipo Quando eu começo a ver Que tá precisando de prédio Eu posso destruir a mansão Demolir E no lugar da mansão Pode aí vir A surgir um prédio né Então Classe residencial Tá Classe alta Vamos botar então Só mais algum Parquinho aqui né Sei lá Beleza Beleza pessoal Então Tô aqui com o tédio de novo E eu já botei aqui Uma escola Aqui numa cidade É a minha net Fazer o que né É Eu não sei se não Fazer aqui na minha Porque Por que Tem que ser burro ainda O que eu quero botar É esse terminal de ônibus É muito bom Pra as pessoas Poderem Ir de uma cidade Ou outra facilmente Ônibus é Eu botei aqui na minha Não Terminal Por que eles Ah o terminal Ah o grandão né É o grandão É Deixa eu ver aqui Se eu posso Se eu transporte Aqui na região Já consegue Já tem quantos Habitantes aí Tô com quatro mil Daqui a pouco Consigo Chegar Do que a gente quer Aí Agora vou Continuar aqui Fazendo Primeiro faço Até aqui Putz Tem um Tem um Um parque No meio Vamos destruir Esse parque Construir outro lugar Então Aqui mais ou menos Por aqui Agora tá Aí Funcionou 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 Véio É um negócio Muito zoado Que eu acho Tipo Tem vezes Que você quer Construir algum lugar Mas tem Uma parada De ônibus Escolar Ou parar de ônibus E aí Você não consegue Véio É Sem pergunta Quando tu quer Botar uma rua E tem alguma coisa Ali no meio do caminho Sim É muito escroto Isso Deixa eu ver Aqui na tua cidade Eu tô visitando Um monte de bosta Ai ai Deixa eu ver Como é que tá Aqui o Tá extraindo Carvão Aquele negócio A pessoa fica distraída Assim Já tô com o dinheiro Pra caramba Também Quanto? Aqui 33 mil Barra 53 mil Olha o que apareceu O que? Ali apareceu A parte de notícia Só pra mim Acho que apareceu Só pra tu Vontade de picar Duro Ai Nem é escroto Não Agora eu vou Tem que botar aqui De classe alta Eles reclamam do imposto De 11% Vem morar aqui no Brasil Tu vai ver o imposto Né? Ai vamos ver se tu reclama Então Aqui acho que é quanto? É 20 e poucos Né? É aqui é pra caramba Aham Ai eu acho que tu consegue Pôr uns lotes Aqui na Ali na entrada da cidade Ali à esquerda Onde está a tua prefeitura Ali é lá pra trás dela Lá onde tem um monte de casa Ali Você tá falando de onde? Do monte de bosta Ou de Brasília? Do monte de bosta Ali a gente tem Ah tá Na rua é que tem O terminal de ônibus Ali pra frente Eu tô Porque eu tô jogando Na Brasília aqui Então já vou fazer A upgrade Máximo aqui Na escola Beleza Agora eu já vou pensar Em construir aqui Uma faculdade Só preciso de 5 mil Pra construir o Cadê? Ensino médio Departamento de Educação Isso Educação Não né Tipo Eu fui entrar em Brasília Só que não dava Porque eu tinha que voltar Pra minha cidade né É a primeira coisa Que eu li o money Bá Brasília tá com 100 mil de money Ah não é minha Comprou Comprou Chegando a diariamente De Brasília Achei que ia falar De um monte de bosta Desengraçado Poxa Ai ai É muito foda Quebraram Agora Deixa eu ver ali A Brasília Tipo Tá tudo desorganizado Aqui Vem Namorou Tá tudo zoado Ah mas também É isso aí Que dá pra fazer Dá Que não dá Não dá Deixa pra lá Caraca Que trânsito Dos inferno Deixa eu ver Nossa Ai minha Vou ter que dar Um upgrade Legal aqui É na avenida É É É bom quando Só tá verde Quando fica vermelho É o bicho Porque nós entenderam Por que que tem ali Um local da rua Que tá verde E não tem nada Na rua É Eu nunca entendo Essas porcaria Alguém tá triste Deixa eu ver Os impostos São altos demais É classe alta Reclamando Ah vai se ferrar Ai ai Deixa eu ver Ali onde tu tinha Aquela rua ali Da indústria ali Que tu tirou Que tu fez ali A da asa Que tu juntou ali Sim Ali acho que Se tu puxar ela ali Reto pra descer Lá embaixo E fazer um monte de lotes Juntando ali com a Com a asa Acho que tu ia conseguir Um bom loteamento De casa Pra subir assim como eu Não mas eu já botei aqui Um grande loteamento Deve ser porque Não atualizou aí Eu sei lá É Deixa eu sair da Vou voltar pra minha cidade Voltar e voltar E voltar aí pra Que acho que não volta Quero uns lugares pra receber E se você clicar com o control Aí você seleciona tudo Sim Seleciona tudo É Deixa eu ver então Como é que tá essa área Bom acho que tá Falar nesse control ali Até que é bom né Mas Aê 5 mil Boa Ainda tá em 4 mil e 300 Aê leque Aê leque Agora eu vou Qual aí De transporte Ou de Segura Vai ser de ensino Ensino beleza É porque eu quero fazer A faculdade Aqui Vai colocar Essa aí Ensino Então É Essa cidade Que vai ser de ensino Ensino A única coisa ruim É a universidade Que é caro pra caramba Eu ia falar um palavrão É pode falar É eu tô tranquilo Falar cacete Aqui no meu canal Não tem isso não Ah é Então eu tô tranquilo Eu tô até a raiva Do monarca Não falar Você tá louco meu Deixa eu aumentar Aqui meu açúcar Que tão Fodendo Aqui A maioria do público Que é velho Pelo amor de Deus Aqui botei Botei o departamento De ensino Aí Agora só preciso De ter bastante Ah já tenho 500 alunos Pra botar o ensino médio Agora só arrumar Um dinheirinho a mais E aí já O que eu não O que eu vou dizer O que eu gosto O que eu acho Mais bonito Assim de pôr Na prefeitura É o departamento De educação né É que fica Um edifício ali De separado É foda E fica bem legal Tem ali o detalhe Você tem dinheiro sobrando? Tem 97 mil aqui Precisa de quanto? Eu preciso de 60 mil 60? Pra Brasília? Aham Tá deixa eu mandar aqui De presente Cadê o presente? Aqui Tá me mandando Comércio Gente de comércio Lê o que? Tá tendo Te manda aí 40 mil Pode ser? Beleza Tá ganhando 10 mil Por hora Tô ganhando 9 mil É quase 10 mil Aham Aqui de 20 mil A vontade de Brasília Se prontificam Para coletar Lixo de picadura Cranha Nossa que feio Velho Caraca Meu Deus É um monte de bosta Precisa de couro Que feio Na moral Eu tirei 40 mil Já tô com 60 mil De novo É eu tô com 60 mil Agora eu vou construir A escola de ensino médio Tão botando aqui Um monte de caminhão De lixo aqui Só falta mais dois E eu completo tudo Beleza Beleza Vou ter escola de ensino Proluindo aqui Os caras não tão reclamando De muita coisa Agora tá tudo branquinho Lá Os info Acho que é o nome Ué Eu não sei porque Eu não tô coletando lixo É O meu negócio de lixo Não tá coletando Não Quer dizer Pelo menos aqui Tá dizendo que não coletou Nenhum Não tô na lado Tem um jeito Pra se entender Desses lixo É tipo Se tu clica ali No ícone ali Do lixo Ele mostra ali Quantas lixas Tão sendo coletadas 1817 Tão sendo coletadas 480 580 Na minha Pelo menos Agora 536 E tipo Tem 20 Nossa O meu tá muito lento O meu tá muito lento Vou precisar Urgentemente botar Mais caminhões Muito mais Eu botei Ele acabou de pedir Pra eu pôr Eu botei tudo Já que eu tava Com dinheiro de sobra Ainda bem Ah é Aprimorar mais uma Ah não É a minha casa Ô véi Vem cá Eu não sei porquê Mas eu tem Eu liberei Tipo Desastre Pra que que serve Fazer desastre Ah um desastre Tipo Ah tu não quer mais a cidade Ou tu quer destruir Algum Tipo Se tu tá com muito lixo E tu não tem lugar pra pôr Tu vai lá no desastre Se tu tiver ali o O O que é o nome agora O nome do cara Lagartozilla Tu manda ele nascer Ele pertinho do lixo Lá Ele vai lá e com o lixo Tu já resolve Agora se tu quer Destruir alguma coisa Ah sei lá Já Teve uma cidade Que eu ia apagar a região E ia incluir ela né Ah vamos Vamos usar esse desastre Aqui pra me divertir É lag do caramba Pessoal Tá tendo muito lag Ah é Coisas normais É normal Essa internet Ô É tua internet Na moral Comigo nunca deu isso É deve ser Eu não entendo Tipo Tem vezes que ela tá perfeita Assim Ela tá andando no máximo De quanto que é a tua internet É 15 megas Caraca E fica assim Aham Tipo Aqui tem bastante computador Conectado Meu pai Chega em casa Deve ter ido pro computador Também Ah Aí é tenso E meu irmão Tá lá No outro quarto Lá Aham Fica assim Pra cada um Aí Já instalei aqui O negócio de ônibus Boa Agora só faltam as placas Mais coisas aqui Os caras tem que parar A gente é um saco né Tu já Tu constrói já O troço Tipo Da escola Tu constrói a escola O cara já fica Vermelha Diz que ele tá mandando É Já fica dizendo ali Bote mais não sei o que Ele manda tu botar placa Deixa eu botar certinho Pô ensina não a zero alunos Não tem ninguém na minha faculdade Aliás não é ensino médio Depende que horas começa a aula Ah não Na realidade tem 805 alunos Matriculados Boa Eu preciso botar aqui o troço de Deixa eu botar Deixa eu botar Lá do triunfo Do espirito humano Da infama dos nerds Tipo Aumenta a atividade Do turístico da cidade Né Vou botar então Uma Um ginásio aqui Ah o ginásio já tinha posto Que interessante Sei lá O que eu não entendo Agora esqueci Ah esqueci Ah tá lembrei O que eu não entendo Agora esqueci Não tipo Os caras ficam dele reclamar Que tu Que tu Ai tá certinho Tá certinho É Tu esqueceu demais Legal Ah aleluia Chegou o departamento de educação E agora eu me lembrei Do que que era Que eu ia falar O que que era Não tipo Tu tá lá Consegue pai Que eu deixar mais bonito Tá pra cima Tem problema de relevo lá Tipo Tá lá a casa Lá tranquila E de repente Tem um parque lá Com um relevo Altão lá Por cima da casa Por que matar a gente Vixe velho Agora ferrou Governo fechado Tô sem energia Preciso aqui Aumentar o negócio Aqui de energia Ferrou Ou tu viu que o Eu não sei se tu leu Nos comentários Mas o povo tava dizendo Pra tu Pra tu ir lá Fazer uma Lá uma cidade Na região do PEC do Mike É É porque tipo Eu não tô conseguindo Falar com o PEC Daí Ele não me chamou E como é que eu vou lá Também né Deixa eu ver aqui Caraca Ele assistiu o vídeo E te chama né Ah você só chegou agora Vê as 40 mil Só chegou agora também Departamento de educação É a vida né Vida virtual Sei lá Então eu vou usar Esses 40 mil Aqui pra botar Uma faculdade Ah e eu fiquei com 1 mil De dinheiro Quer que eu te devolvo O dinheiro então Ah não Fica aí Eu tô ganhando 6 mil Por hora Tô ganhando 8 mil Eu logo vou estar distraído Aí já vai subir de novo Nossa já preciso botar mais coisa Aqui já Porque essa Essa clínica aqui Tá dando muito problema Tem muita gente doente Por aqui Deixa eu ver aqui Aproveitar já veio a minha Também Não Não Eu dizendo que já ia ver a minha Aqui Já tem Já tava reclamando Da 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 clínica Aqui Tá A clínica Uma coisa que eu acho massa Transformar a cidade Em um ponto turístico Vé É muito foda Aham É um dinheiro fácil Tem vários Ah Tem problema mesmo Na minha cidade 8 mortes por dia Também não Botei nenhuma ambulância Até agora Pô Então quer dizer que Toda vez que tiver cheio O negócio lá de lixo Só mandar lá O lagarto sal Não sei lá Lagarto É Se tiver um local livre Também lá Perto lá né Porque tipo Teve uma vez Que eu tava no lixo cheio E eu não tinha como Mandar por lá Eu tive que destruir A minha energia eólica Só pra mandar o bicho lá Porque tipo Se tu destrói E o terreno fica O solo fica todo Tipo Tu tá visitando aqui Duas vezes Tá ligado Tem dois carros Tem uma cidade né Então Aff véi Eu já botei mais energia Por que que não chegou lá ainda Tem energia É excesso Não vai se ferrar Deixa eu ver Falar nesse Deixa eu ver a minha aqui Ah eu já tô com problema De esgoto aqui O que que hoje Canal entupi Lojas abertas E um monte de bosta Ai caraca Tem um monte de bosta E um monte de bosta Só que me falta Isso tá sem lógica Agora eu tô com problema Na minha polícia Aqui Eu tenho que adicionar A viatura Problema agora Só vai ser botar Uma celas Aqui Porque tem Seis ladrões Pesam Dez celas Tá tendo Três assaltos Por dia Então Então Deixa eu agora Dar uma voltada Aqui pra Pra outra cidade Pra um monte de bosta Deixa eu carregar Aqui um monte de bosta Imagina né Você tá lá Segurando um monte de bosta Levando pra algum lugar Pelo amor de Deus Nome de uma cidade Mas você tá falando De tipo Um monte de bosta Mesmo Tipo Pior que a cidade É um monte de bosta Só tem Engarrafamento E o caralho Ai ai Eu tenho Acabei de ver Aqui uma I'm a earlier 5 edifícios abandonados Compradores e picador Departamento Segundo Assistido Federal Tudo bem O que eu gosto Aqui Quando acontece Na minha cidade Tipo Quando tem Não Eu preciso Fazer loteamento De De área Comercial Tá sem lugar Pra enviar arremesso Perdi um monte de indústria Agora Não É legal Tipo Quando O T2 Já vai Eslocair Ah tá A Brasília Falava A gente Falava Um monte de bosta Não né Ah não Ah Perdi Agora Falava Alguma coisa De picador Droga O que eu ia falar Agora mesmo Esqueci Não tem que lembrar Na hora Ah lembrei Quando tá Tipo Quando É ruim né Quando fica as casas destruídas Por um problema Que tu tem na cidade Mas tipo Eu fico assim Tranquilo O cara saiu Porque ele podia Sei lá Ele queria Desmorar em outra cidade Aí tá lá escrito Causa A venda Teve a venda Então tá tranquilo Agora quando é incêndio Ou outra coisa Eu fico louco O cara só me enche o saco Aqui na cidade Vou enviar I40k Pra minha Outra cidade Aí Que é pra eu poder Construir logo a faculdade Eu vou O que que eu ia ver agora Ah tá Preciso de loteamento De Bom é que eu Então Vou construir aqui a Construir aqui a faculdade E Terminar o vídeo É E aí a gente já pode Terminar o vídeo E não esqueçam aí De conferir a game salvo Aham Eu mesmo vou lá conferir Quero ver algum jogo Pra comprar lá Beleza Vamos construir aqui Então a faculdade Já carregou aqui Brasília Consumir uma rua De alta densidade Torta Ah velho O fogo aqui demora Pra chegar ao presente Isso dá raiva Aham Não O que dá mais raiva É quando tá Problema de eletricidade De energia Não não Voluntários de picadura Se protificam Pra coletar um lixo Ah Ai É cada coisa Não Agora tô Não Agora fiquei em dúvida Olha só Ah tá Agora voltou ao normal Porque tipo Eu tenho uma rua aqui Que leva lá pra Pra mina de minério Aí no meio dessa rua Lá tinha energia Total E no meio dessa rua Tinha vermelha Como é que a energia Chegava até lá Lol Não tem lógica Tá sem lógica É Ambulância de Morte de bosta Qual é que parece É É mesmo Eu não quero entrar aí não Isso sempre pode ser hilário Aham Eu sei que eu não vou entrar Nessa mudança aí Tá cheio de morte de bosta Aê Notícia não mente Ou será que sim Agora eu vou ter que Esperar chegar Essa porcaria Desse dinheiro aqui Se tu clicar ali no chat Ali no canto esquerdo Superior ali Tá ali A última coisa A última atualização Trabalho disponível Esse monte de bosta Trabalho pra que né Recolher monte de bosta Né Ai o criminoso Mas é que não Onde é que você trabalha Eu trabalho no monte de bosta Hã Tipo onde é que você trabalha Eu trabalho no monte de bosta E alguém Ele acabou de pausar A conversa Não sei porque Estranho Estranho Então vou O cara tá Tá chateado aqui Porque desvalorizou a área Então tudo bem Eu boto aqui outra Eu quero ver se ele vai ficar Tristinho ainda Valorizou a área agora Cara Agora vocês tem que Aí ficou mais alegre Caraca Acabei de botar um parque Do seu lado Se ele tá dizendo Que precisa de uma Nossa Isso tá louco Impostos abusivos Ai véi Então vazem daqui Pô Imposto Imposto não tá A desvalorização da área Então tudo bem Só botar um parquezinho Aqui Bem tranquilo Já vai valorizar a área Vamos ver agora Se vocês ficam felizes É esse aqui Não ficou feliz Então vou precisar botar Ai meu Deus Voltei Opa voltou Ligaram pra mim aqui Não Os amigos lá Que eu te falei Lembra? Ah Que eu te falei Que eu tô Na outra região Lá com eles Estavam me ligando Pra jogar aqui Aham Já conseguiu? Já já Eu tô acabando aqui Só tô esperando chegar Ah não Não chegou ainda o presente Ou será que já chegou E eu gastei Putz Ih fudeu Putz 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 Ah vai se ferrar mano Os cara fica pedindo aqui Os cara fica pedindo Um negócio de incêndio Você sabe reclamar Esse não pô Ah eu vou economizar dinheiro Pra botar logo Essa faculdade E acabou Os cara devem estar pensando Viatura policial De picadura Cada vez Tô picadou bem na frente Ai ai Acho que eu era investindo Da legacinha Depois Cara depois Eu Invisto Você é todo Da legacinha? Oi Não tem delegacia ainda? Não Eu tô querendo fazer uma faculdade Quer dizer Faculdade ou é Ah tá É faculdade mesmo Ai meu Deus Não Não tá Ué Ah tá Ah que coisa boa Tá se Que coisa linda Tá se formando a rua do Chris Tá se formando o que? A rua do Chris Cheio daqueles prédios Ó Tá quase Beleza Agora eu vou fazer aqui A linda e maravilhosa Faculdade Acho que eu nunca tive uma faculdade Ah não acredito Não Olha só O cara tá perguntando aqui Tipo O cara tá na frente De vários locais comerciais E o cara Onde estão as lojas da cidade? É fogo Ah quem sabe Tu olha pela janela ali Que talvez tu enxere Aí Ó lembra do trânsito Que eu te falei? Ah Aquele lá que fica Quilômetros Lá quase chegando No campo de divisão Sei Tá tendo aqui em mim Tá quase chegando No meu campo de divisão No máximo do campo Caraca velho 30 edifícios abandonados Pinta Nossa velho Imposto alto né Tipo tá 11% Tá ligado É melhor tu aprimorar rápido Eu vou Eu vou diminuir Aqui só Já aprimorou Já aprimorou Eu não entendi esse aluguel Ah então muda lá o imposto É eu mudei aqui O que eu não entendo É o aluguel Da onde que vem esse aluguel Afinal O que aluguel? O aluguel que eu Aqui na Na prefeitura A população está protestando Aluguel caro Que aluguel? Eu Eu não Eu não defino aluguel tá Eu defino O imposto É O cara vai reclamar Pra mim Vai reclamar Pro teu Pro teu chefe lá Aham Agora também Eu tô vendo aqui Eu acho que Com a saída aí Dessas mansões Pode vir aí Algum prédio Talvez né Eu não sei Aham é Você tem que botar Sei lá Ah é Tu clica ali naquele lá O mapa de dados E aí tem aquela Primeira fileira lá Com os Deixa eu ver aqui Mapa de populacional Deixa eu ver A nível de felicidade E o terceiro lá O mapa de felicidade De edifícios Onde tem mais chance De construir edifícios Aham Tende a expandir né Aham É o verde Onde tá bem verde Assim Onde tem de expandir O meu aqui tá mostrando Que a área comercial Isso é bom Eu acho Tende Tende E como é que eu faço Pra tipo O pessoal não sair Ah o pessoal daqui Tá querendo loja da cidade Deixa eu ver Onde é que tem loja Aqui Simples usando transporte Para negociar E um monte de bosta Ai 50 mil Ah nem notei Tipo a gente aqui dele Não bate papo De repente eu olho pro dinheiro 50 mil Ai meu Deus É véi É muito massa Ah As células aqui Pro cara não reclamar de novo Descobriu Ai os caras querem reciclar Eu acho que vou pedir um empréstimo Ah não Eu já pedi aqui Aff Ai Paulo Isso tinha um empréstimo né Porque eu não pensei nisso Tem 100 mil pra eu pegar E eu não pego Mas bom pessoal Então acho que a gente vai ficar No vídeo por aqui Eu acho que ficou o vídeo Um pouco aí mais longo Mas não sei se vocês preferem assim Aproveitem e digam aí Nos comentários Como é que vocês preferem os vídeos Mais longos Mais curtos É pelos comentários De anteriormente O que que eles preferem Eles preferem os longos Assim os 30 minutos Como qualquer vídeo Simplesmente Mas então É isso aí pessoal A gente vai ficando por aqui Não esqueça de avaliar o vídeo Se eu gostei E se gostou pra caramba Favorite E Caraca Isso aqui tá zoado Pera aí E é isso aí pessoal Um abraçom aí pra todo mundo E Até o próximo vídeo Falou galera Tchau Não